Caramba, essas perguntas aí, meu... Vou chutar. Mentira! Quantos países já sediaram uma corrida de estoque? Sediaram? Quantos países? Quantos países? Argentina, Brasil... É... Não sei. Quantos países? Quatro. Dois. Dois. Não. Portugal? Hã? Uxi, não é da minha época, né? Bom, você tá falando de Portugal. Agora, sabendo que foi no Portugal... Não sei se Uruguai. Argentina, Brasil, Portugal... Portugal, Argentina, Brasil... Ah, sei o que falar? Vou chutar quatro, porque pode ser que tenha algum que eu não saiba. E acho que talvez Uruguai, algo assim? Três. Brasil, Argentina, Portugal... Três. Três ou quatro? Eu vou chutar quatro. Eu chutei mais um só pra... Falei, mas talvez seja quatro. Porque eu sei que são três, né? Mas eu falei, pô, talvez tenha mais um aí. Não sei se correu no Uruguai. Cinco. Dois. Três. Quatro. Quatro. Sete. Não sei lá, chutei também. O quê? Cara, a gente tem, sei lá, Paraguai, Argentina, Chile, tem uma porrada de coisa aqui. Eu vou saber pra onde que eles foram. Eu não era nem nascido quando eles estavam começando a fazer isso. Eu vou saber. Cara, tem um monte de país aqui do lado. Eles foram até pra Portugal. Você vai que eles fizeram Portugal e já fizeram uma... Uma Eslovênia junto lá. Vai saber o que eles fizeram? Vou chutar quatro países. Deixa eu chutar três. Argentina, Brasil e Portugal. Três. Três. Deve ser umas três. Brasil, Argentina e Portugal. Quatro. Paraguai. Três. Pelo menos três. Portugal, Brasil e Argentina. Três. Ou eu falaria três, mas talvez um quarto, vai. Portugal, Brasil e Argentina. Três. Três. São três? Ai, porque eu sabia, velho.